Uma coisa que a gente também ensina a galera sabe o que é, vamos parar de achar que é privilégio aquilo que deveria ser o mínimo, o mínimo, ah eu posso bancar meus filhos na faculdade, porra olha só que eu sou um privilegiado, não caramba, não, você pode ir pra praia no final de semana e ser um privilégio, não caramba, você trabalhou a porra da semana toda, vamos parar de achar que aquilo que deveria ser o mínimo é algum tipo de privilégio, porque quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, aí a gente naturaliza toda a estrutura de opressão de classe, é isso que a gente faz, e aí incomoda os fulaninhos tipo esse aí, Roberto Jus, tem várias caras que eu olho assim e falo, pô a história do cara é legal, agora eu não acho que se eu escuto o Roberto Jus falar que eu vou ter o dinheiro que ele tem, eu tenho convicção que eu nunca vou ter o dinheiro dele, mas por eu ter escutado o conselho de pessoas mais velhas, pessoas bem sucedidas, eu cheguei onde cheguei, e sabe onde eu cheguei? Onde? No lugar que eu sempre quis chegar, eu tinha 19 anos, 20 anos depois, eu tô aqui vivendo a vida que eu sempre quis viver, mas que eu tive que construir ao longo desse tempo, eu nunca tive... Eu imagino, né, o que ele deve tá falando agora é que ele é um burguês, então é isso, a vida que ele sempre quis viver, ele compra políticos, vive de rendas, não tem nem logradouro, né, fixo pra fugir do imposto de renda, fica indo de um país pro outro, que nem os burguês fazem, é isso, essa é a vida que ele sempre quis viver. Ou ele simplesmente deixou de fritar a bosta pra comer o torresmo, pra conseguir comer direitinho três vezes por dia e achar que tem dignidade? Ai, eu tenho um apartamentinho, ai, eu tenho um carrinho, ai, eu posso viajar, eu vou até pros Estados Unidos, as minhas filhas já foram pra Disney, já conheceram a Disney, né? Hã? Lembra lá do Suassuna, você já foi pra Disney? Sim, né, porque dá pra dividir as pessoas, né, lembra lá do Suassuna entre quem já foi pra Disney e quem não foi pra Disney, entendeu? Por essas e outras que lá pelas tantas eu começo a dar razão pra Marilena Schaui quando ela fala da classe média, primeiro que classe média não é classe, né, não tão falando de pequena burguesia aí, né, mas vamos lá, classe média, a classe média é isso, entendeu? Então, assim, dou razão neste ponto aí pra Marilena Schaui. Bom, se você não tá pegando a referência, jovem, procura no Google. É condição com 19 anos de receber um apartamento, um carro, de poder viajar com o meu dinheiro, não, era foda, era difícil, era tudo contado, né? Um apartamento, um carro e reviajar com o dinheiro. Então, isso é, assim, chegar onde eu cheguei, porque com 19 anos ele não tinha isso, entendeu? Então, na verdade, o que a gente vende pro jovem é algo desalienante, é entender o que realmente é a riqueza, o que realmente é a burguesia, quais as estruturas que produzem essa divisão de classes. É isso que a gente tá mostrando. Ninguém tá defendendo preguiça, ninguém tá defendendo apatia, ninguém tá defendendo não lutar pra ganhar a vida. A gente tá dizendo, inclusive, pra fazer isso, porque é a única opção que as pessoas têm. Só que a gente tá dizendo, além disso... Atitude correta, camarada. A gente organiza, enfrenta essa porra que produz, que reproduz essa miséria. Lembra que, pô, já fui casado, né? Eu e minha ex-mulher, quando a gente começou a vida, meu irmão, ela era professora, ela era atendente de um curso de inglês. Pô, eu vim de iogurte. É isso, beleza. É isso, é a vida de todo mundo, e aí? Qual a diferença? Começamos fudido, e a gente foi construindo, e a vida é essa. E continua fudido, massa, cara, parabéns, viu? Começou fudido e continua fudido, hein? É isso, entendeu? Quando a gente separou, porra, a gente já tinha uma condição super ótima, ela pôde viver a vida dela super estável e feliz, eu segui a minha, segui crescendo profissionalmente, entendeu? Tomando porrada de chefe, trabalhando pra cacete, entendeu? A vida, ela é cruel. Você vê como você ainda é um fudido, então. Se você continua fazendo isso e faz isso e continua fazendo isso, você continua sendo um fudido que nem todo mundo. É isso, na real. Tchau. Tchau.